Nosso consultório da Tia Ali. Tia Ali, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? E boa tarde, pessoal, também. Tô aqui pra passar mais algumas dicas de prevenção e de saúde bucal pra vocês. Eu já vou mudar de assunto, tá com o cabelo bonito hoje. Ai, muito obrigada, você também tá muito chique. Nós voltamos. Voltamos. Tem que manter. Tia Ali, hoje nós vamos falar sobre o quê? Então, hoje eu escolhi pra gente falar sobre o condicionamento psicológico da criança no consultório dentário. Que seria o quê? As técnicas de abordagem da criança durante o tratamento, né? Como a criança chega no consultório, como eu vou interagir com ela pra que esse tratamento flua de maneira tranquila, confortável. E, assim, cada fase da criança é de uma maneira que a gente trabalha isso, certo? Certo. Mas aí, e quais são assim? Porque, realmente, eu nunca tinha pensado que nós iríamos abordar um assunto desse, né? Porque quando se fala em tratamento dentário, ninguém pensa que também tem que preparar o psicológico da criança. Sim, então. É primordial. A gente fala que o condicionamento e o aspecto lúdico, né? A ludicidade que seria, né? As brincadeiras, mas que, na verdade, eu tô trabalhando, eu não tô brincando. Essa parte é importante pra estabelecer a confiança, né? Da criança com o profissional, pra que o tratamento seja tranquilo, pra que a criança vá perdendo o medo, né? Então, assim, a primeira consulta do bebê ou da criança com o odonto-pediatra é uma das mais importantes. Porque é aí que a gente vai estabelecer essa relação de confiança entre o profissional e a criança. Pra que ela cresça, né? Um adulto sem cárie, principalmente sem medo de dentista. Então, por isso que o condicionamento é muito importante. E esse condicionamento, como ele é feito? Ele é feito de acordo com, de várias maneiras, de acordo com a idade da criança, com o comportamento da criança e dos pais da criança. E também com o tipo de tratamento que a gente tem que fazer na criança. Então, existem várias técnicas que são usadas com cada tipo de criança, com cada personalidade, com cada pai? Isso. Vou tentar explicar um pouquinho de cada uma. Por exemplo, se a primeira técnica, né? Que seria a mais complicada, a mais difícil. Quando a criança já chega aqui com dor, né? Com a boca inchada, infeccionada, um bebezinho que já chega aqui com dor. Como eu vou tratar? Bom, eu não tenho tempo de condicionar a criança pra depois tirar o processo infeccioso da boca dela. Eu já tenho que intervir. Então, nesses casos, o que a gente faz? É ao contrário. A gente vai primeiro intervir, a gente vai atender a criança com a ajuda dos pais, da maneira mais tranquila possível, só que é claro, sem condicionamento, né? A gente vai ter que atender essa criança, tirar a dor dela, tirar a infecção. E depois disso, a gente inicia o condicionamento. Por exemplo, não tem como a criança chegou aqui com dor de você só, que eu acredito que você vai até estar colocando quando a criança vem sem dor, só bater papo, ganhar confiança da criança. Não tem como. Você tem que resolver o problema que ela está passando. Exatamente. Quando a criança chega aqui com dor, eu não tenho esse tempo. Eu tenho que tratar mesmo a dor dela, a infecção. Eu não posso deixar aquele processo infeccioso, a criança com aquela dor de dente, ninguém aguenta. Imagina a criancinha. Mas eu acredito que a criança, vindo com dor, saindo daqui sem a dor, acho que ela também vai gostar. É, sim. Só que assim, ela não associa, né? Isso, ela não associa que ela veio aqui para tirar a dor. Então, isso eu vou ter que trabalhar depois, que aí vai entrar o condicionamento, né? Então, nesse tipo, eu trabalho o condicionamento depois que eu eliminei o foco principal, que era a dor. E como você vai trabalhar isso? Então, aí são várias técnicas que a gente tem para fazer esse manejo da criança. Por exemplo, de zero a três aninhos, que a gente fala, os bebês, né? Eles vêm normalmente, assim, nas primeiras consultas, né? Que é mais para avaliar a boquinha, tudo, para dar as orientações sobre prevenção. Então, o bebê chega aqui, o choro é normal e é comum. Então, vai ter choro. Eu já explico para os pais, porque os pais participam. Até os três anos de idade, três anos e meio, os pais ficam comigo aqui na sala. É muito importante isso. Você disse assim que os pais ficam na sala, agora eu vou fazer aqui um questionamento, né? Eu sou uma pessoa que, vamos colocar assim, eu não tenho medo de raio, de trovão, de chuva, não tenho medo, né? Meus filhos não têm medo, né? Eu, quando eu era criança, eu tinha assim, acho que fui mordida por um cachorro. Então, eu vi um cachorro, eu morria de medo. A minha filha, Matheus, não, mas a minha filha também, igual a mim. Agora, se eu tenho medo de vir no dentista, eu trago meu filho que está com dor. Aí, eu entro aqui, eu vou dar mais trabalho do que meu filho. E aí, doutora? Então, é isso, exatamente. Eu tenho que condicionar também os pais. Então, assim, uma mãe... Às vezes, o pai ou a mãe tem que sair da sala. Então, assim, uma mãe muito ansiosa, muito nervosa, ela passa isso pra criança, pro bebê. Então, o bebê fica mais agitado ainda. Então, nesses casos, eu tenho que pedir pra mãe ficar me esperando lá fora. Acontece, acontece bastante. Na maioria das vezes, criança que tem muito medo, é porque os pais têm muito medo e passam isso pra criança. Então, assim, com o bebê, como eu faço? O bebê, ele chora, não tem jeito, né? O choro é a forma de expressão do bebê. Então, essa já é uma criança que não está com dor. Tá, então agora, a criança que está com dor vai ter que cuidar, não vai ter jeito, não adianta querer só conversar com a criança. Essa é uma maneira. E o nenê que vem aqui, o bebê? O bebê, então, ele vai chegar aqui e aí eu vou trabalhar o condicionamento do bebê e dos pais. Porque os pais vão me ajudar nessa parte, né? Então, primeiro eu converso com o pai, explico tudo o que vai ser feito, explico sobre o choro. A criança vai chorar, mas é normal, porque o choro é a forma de expressão da criança. Então, a gente não tem que se assustar com isso. A gente tem que entender o choro, entender o que é um choro de dor, um choro de cansaço, um choro de manha. Não, não, porque assim, quando você já até passou, quem acompanha o programa Convívio, desde quando ela nasce, né? Mas o choro, muitas vezes, ela não sabe nem onde ela está, ela não vai acabar não chorando, né? Que idade que a criança, assim, ou o bebê que começa a sentir algo estranho e começa a chorar? Ó, normalmente, assim, o bebê, ele chora, porque você, até em casa, né? Quando as mães vão trocar, tem bebê que chora pra trocar, que chora pra limpar o narizinho, chora pra limpar o ouvidinho, então o choro é normal, né? No consultório, as crianças hoje em dia estão cada vez mais espertas, né? Então, assim, a partir dos dois aninhos, assim, a criança já começa a entender aonde ela está. Então, assim, aí eu já tenho que começar a explicar, né? Exatamente, eu vou chegar nesse ponto também, né? Aí eu vou usando outras técnicas. Então, quando é bebezinho, qual a técnica que eu uso, né? Então, eu tenho que usar o meu tom de voz, a minha expressão facial, né? Tudo isso, os meus movimentos, porque o bebê, ele não entende nada, né? Então, o que eu vou passar pra ele, eu tenho que passar uma voz calma, tenho que passar uma expressão facial tranquila, meus movimentos delicados, suaves, pra isso ir acalmando o bebê. Então, com um bebê que não entende nadinha ainda, é assim que a gente faz o manejo, né? Faz o condicionamento. Ele vai chorar? Vai chorar. Mas nas consultas sucessivas, então ele vem a primeira vez, ele chora muito, na segunda vez, talvez ele chore um pouquinho menos, até ele se acostumando. Então, com um bebê muito novinho, é assim. Então, você já foi aprovada na primeira fase, tá? Porque delicada ela é, voz mansa ela tem, um semblante de criança também ela tem. Então, nesse você já foi aprovada. Ah, obrigada. Fico contente pelos elogios. Então, e aí depois vem, a criança vai crescendo. Aí tá com seus dois aninhos e meio, três aninhos, já tá espertinha, já tá entendendo tudo, né? Então, assim, a criança começa também a ficar, né? Ela tem os meios, os meios que ela usa também pra fugir do tratamento. Que seria, ó, choro, tosse, vômito, gritos. Então, isso tudo tem criança que usa pra fugir do tratamento. E eu, profissional, e os pais, a gente vai ter que estar preparado pra lidar com isso, né? Então, saber que algumas vezes a criança vai fazer isso pra fugir do tratamento. Até vômito. Até vômito. Elas forçam o vômito, tudo pra sair da situação que elas não querem estar, que é na cadeira do dentista, né? Então, são crianças mais difíceis de lidar, no caso, que fazem isso, né? Então, como que a gente faz nesse caso, né? A gente vai conversando. Aí o tom de voz também é muito importante. Eu posso falar com um tom de voz um pouco mais, né? Com mais autoridade. Com mais autoridade pra criança entender, né? Que ela, né? Tem alguém ali que tem que botar o limite pra ela se acalmar um pouquinho, né? Então, assim, a criança, ai, tá tossindo demais, aí se eu paro o tratamento. Porque ela tá tossindo e deixa ela ir embora, a próxima vez ela não vem. Então, assim, os comportamentos negativos a gente tem que ignorar. Então, isso, os pais têm que me ajudar também, porque os pais, eles ficam apavorados, né? Porque, às vezes, a criança tossiu, né? Teve outro comportamento, ah, então deixa, deixa pro outro dia. Não pode, de jeito nenhum, porque senão a gente não consegue mais atender a criança. Porque aí ela vai, aí na próxima vez, não vai ser só a tosse, ela vai tossir e vai vomitar. Então, é, a criança é bem esperta. Então, assim, os pais têm que estar cientes disso e trabalhando comigo, pra me ajudar, né? Então, eles têm que estar cientes. É lógico que, assim, que eu nunca vou ultrapassar. Se os pais não quiserem, tudo bem. A gente finaliza o tratamento, mas, assim, não tem outra, isso, não tem uma outra forma, né, de fazer. Mas, assim, os pais ajudando, a gente consegue. Aí a criança vai entendendo que não adianta ela chorar, não adianta ela fazer birra, que o tratamento vai ser realizado. Né, é lógico que respeitando todos os limites de cansaço, de dor, tudo da criança. Nunca trazer. E também, assim, a gente tem, eu tenho que respeitar os limites da criança. Se eu percebo que a criança realmente tá sentindo dor, eu paro o tratamento, aí a gente reinicia. Se eu vejo que a criança tá muito cansada, não vamos insistir, vamos lá encerrar o tratamento. Então, assim, tem que ir respeitando os limites. Isso, de respeitar os limites da criança, é que não vai causar o trauma. Quando a gente não respeita os limites da criança, aí sim que a gente causa o trauma, né? A criança fica com o trauma do dentista. Mas, respeitando os limites, não tem trauma. Existe uma diferença entre respeitar os limites da criança e se deixar levar pela criança. Exatamente, por isso que o odonto-pediatra é o profissional, né, preparado pra isso. A gente tem que saber diferenciar, exatamente, né, quando é birra, quando é medo, quando realmente é dor. Porque, assim, às vezes tem criança que só de deitar e abrir a boca já faz um escândalo, né? Então, assim, fica muito nervosa. Então, assim, o condicionamento serve pra isso, pra criança ir se acalmando. Então, eu vou usando o quê? Vou usando o tom de voz, o pai vai me ajudando, a mãe vai me ajudando. No caso, por exemplo, a criança tá muito agitada e tem que fazer a contenção, tem que segurar. A gente vai segurar, mas essa contenção é feita pra quê? Pra que a criança fique segura durante o tratamento. Como eu já expliquei na vez que a gente mostrou o Macri, né, que a gente fica, a mãe segura de uma forma, né, correta, que é estudada pra isso, pra não machucar a criança, né? Então, a criança vai ser segura pra que o tratamento, né, seja realizado de uma forma tranquila. Porque a gente trabalha, que nem, com espelhos, né, instrumentos pontiagudos, se a criança se bate, bate a mão, ela se machuca, né, assim, por simples nervosismo dela. Então, a gente, se a criança tá muito nervosa, a gente tem que usar a contenção, né? Mas, assim, se a criança vem calminha pro consultório, aí é uma maravilha. Aí, o que a gente faz? A técnica mais usada, né, é a falar, mostrar e fazer. O que seria essa técnica? Isso, exatamente, eu vou falando tudo que eu vou fazer na boquinha dela, mostrando aqui no meu bonecão, por isso que ele não é um boneco, simplesmente, ele é meu, é um material de trabalho, é um instrumento de trabalho. Primeiro você mostra nele o que você vai fazer na criança. Isso, aí eu mostro nele o que eu vou fazer na criança e depois a gente já faz pra criança. É lógico, aí, se as crianças vêm, né, crianças já um pouquinho maiores, a gente pula essa parte do boneco. A gente já vai falar, mostrar e fazer direto na boca da criança. Então, assim, depende de cada fase, depende da idade, né, do comportamento da criança. Então, esse condicionamento, ele é importante, mas ele depende, não é uma regra, né, pra todos. Então, eu vou depender muito da ajuda da criança e dos pais, né. É bem interessante o condicionamento. Pra que que o condicionamento é importante, né? Pra que essa criança, pra gente ganhar a confiança, né, da criança e a nossa relação seja boa, pra que ela venha no dentista tranquila, faça todos os procedimentos preventivos que ela necessite fazer ou até, né, tratamento eventualmente, né. Eu sempre quero, eu nunca quero que tenha cárie, mas se tiver cárie, né, que seja tratado de uma forma tranquila. Se ela precisar usar um aparelho futuramente. Então, ela já vai estar adaptada ao ambiente do consultório, vai vir aqui tranquila, sem medo. Vai ser um adulto com a boca saudável, né, com a saúde bucal em ordem e sem medo de dentista. Por isso que é bom, né, escolher um profissional adequado, que realmente, né, estudou pra aquilo, né, se aperfeiçoalizou naquilo, porque eu tenho certeza que a criança sai daqui dando risada. É, tem muitos que chegam com medo, né, a maioria chega com medo, o medo é normal, porque o ambiente desconhecido, né, mas aos pouquinhos, tem os que já chegam, né, super tranquilos, já gostam de tudo de cara, né, mas tem os que chegam com medo e depois já saem tranquilos, tem os que demoram um pouquinho mais. Então, assim, aquilo que eu falei, é, cada criança tem seu limite, tem, né, o seu momento, mas a gente vai trabalhando da maneira adequada. E isso que você disse é importante. A gente escolheu um profissional preparado pra isso, porque se a gente, né, se o profissional, ele tem mais medo do que da criança, do que a criança do profissional, aí fica complicado, né. Então, assim, o choro da criança é aquilo que eu falei, a gente tem que saber diferenciar. Como a mãe sabe diferenciar até um choro de dor de barriga, de um choro de fome, a gente também consegue diferenciar um choro de manha, um choro de dor, né. Então, a gente vai trabalhar corretamente, de acordo, né, com cada etapa mesmo que a criança tá passando aí, com cada situação que ela tá passando na cadeira odontológica. Adorei, gente. E eu sei que o consultório fica perto e longe do cemitério, né, mas qual é o endereço certinho, o telefone de contato? O nosso consultório fica aqui na Avenida Frederico Ozanã, número 843, o telefone é 3625-2252, a gente tem a página do Facebook, tem o consultório Lidiane Delamano. Isso. Aí tem o programa da Solange, o programa Convívio. Ah, e uma coisa que eu queria pedir é pra vocês mandarem algumas dúvidas, né, as perguntas, ou pra Solange, ou pra mim, pra gente poder ir separando o que causa mais dúvida, né, pra tá passando pra vocês. Vamos começar a mandar, né, é só entrar na fanpage do programa Convívio, ou no consultório de Lidiane Delamano, e tirar só as dúvidas, porque essa menina aqui é incrível pra isso. Quer mandar beijo? Eu nunca pedi pra ela mandar beijo. Ah, é mandar um beijo pra todo mundo. Espero que vocês estejam gostando das dicas, que esteja sendo válido, né, eu tô fazendo com muito carinho, tô preparando, né, separando os assuntos que eu acho mais importantes, mais relevantes, porque é o que eu falei, informação é tudo, né, então uma pessoa bem informada, ela vai poder passar pro filho dela, pra criança dela, o melhor. Então... Semana que vem eu volto. Muito obrigada. Obrigada a você. E essa foi a nossa dica de saúde daqui do Convívio.